Fala galera, aqui é a Sinari, finalmente a Electronic Arts voltou a publicar os seus jogos dentro da plataforma da Steam. Para quem não sabe, a EA parou de publicar os seus jogos dentro da Steam de 2012 até 2019, quando lançou o Star Wars Jedi Fallen Order no final de 2019. E durante esse período, ela apenas publicava os seus jogos dentro da sua própria plataforma, que é a Orange. Mas parece que a estratégia não deu muito certo a longo prazo, e então a Electronic Arts fez uma nova parceria com a Valve no ano passado para voltar a publicar os seus jogos dentro da Steam, junto com o EA Access, que até então é um serviço exclusivo para consoles parecido com o Game Pass. Bom, e hoje mesmo, dia 4 de junho, a EA adicionou vários jogos dentro da Steam, e todos estão com descontos nesse exato momento aqui no PC. Foram adicionados hoje 13 jogos e, começando com Need for Speed Hits, último jogo da franquia, The Need, que foi lançado em novembro do ano passado, saindo aqui por R$111 na sua versão deluxe. Sim, isso mesmo, vários jogos que a EA adicionou aqui na Steam apenas possuem vendas na versão deluxe, não dá para comprar a versão base, que é a mais barata. Para vocês terem uma ideia, na Oregon, nesse exato momento, esse mesmo Need for Speed Hits está saindo por R$95 na sua versão base. Ou seja, ainda é mais barato comprar os jogos da Electronic Arts dentro da Origin, já que na Steam não temos a versão base desse jogo disponível. Aqui na Steam só temos a versão deluxe do Need for Speed Hits disponível para compra. E sim, ao comprar esses jogos, eles vão solicitar acesso à Oregon para conseguir jogar. Então você vai precisar ter instalado no seu computador a plataforma da Oregon de qualquer maneira. O Need for Speed 2015 também foi adicionado na Steam e está saindo por R$29 na sua versão deluxe. O jogo não possui a versão base aqui na Steam, conforme vocês podem ver, apenas temos a deluxe e a versão base na Oregon sai por R$23. Ou seja, se você quiser ter o game da Electronic Arts na sua conta da Steam, você vai ter que pagar mais caro comprando a versão deluxe. É brincadeira, né velho? Bom, o Need for Speed Payback, que foi lançado em 2017, ainda não foi adicionado aqui na Steam, mas o Rivals foi adicionado e está saindo também por R$29,50 na sua versão complete. Mesma coisa, não temos a versão base do Need for Speed Rivals disponível na Steam, apenas a versão complete. Temos outros jogos que também estão apenas com a versão deluxe disponível na Steam, como por exemplo, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, saindo por R$79,00, só tem a versão deluxe disponível aqui na loja da Steam. E também o Crysis 3 está saindo por R$29,00 na sua versão deluxe, não temos a versão padrão desse jogo disponível. Agora os outros jogos que vamos ver aqui na sequência, estão com as suas versões bases disponíveis, já que eles não possuem versões deluxe, exceto no caso do Dragon Age Inquisition, que teve apenas a sua versão mais cara adicionada na Steam, que é a Game of the Year, a versão completa do game, saindo por R$99,50. Foram adicionados também o Dragon Age 2, na sua versão base aqui, saindo por R$29,50, além do Burnout Paradise Remaster, saindo por R$14,75, e temos também aqui o Mirror's Edge Catalyst, saindo por R$29,50, Unravel 1 e 2, ambos saindo por R$29,50, mesmo valor para os dois jogos, o jogo de puzzles, Fee, saindo também por R$29,50, e ainda por último, o Sea of Solitude, saindo por R$29,50. Esses são os três jogos que foram adicionados da EA, aqui dentro da Steam, jogos como FIFA, The Sims, Battlefield e Apex Legends, ainda não foram adicionados, mas a EA disse que vai adicioná-los futuramente, em outros lotes de jogos, e que também o EA Access, será lançado ainda nesse ano, aqui na Steam, que vai ser o primeiro serviço de assinatura paga, dentro da plataforma da Valve, e quando ele for lançado, obviamente que eu avisarei todos vocês, beleza? Bom, e essa é a notícia aqui de hoje sobre a Steam, finalmente temos os jogos da Electronic Arts, de volta aqui para a plataforma da Valve, não esquece de conferir os links dos jogos, que eu vou deixar no comentário fixado, é só descer um pouco a página, que você vai achar os links de todos os jogos, e logo mais hoje, às 9 horas da noite, eu vou estar ao vivasso, lá no site Rocio de Lives, você está mais do que convidado a participar, eu vou deixar o link do canal de lives, aí na descrição, e se você curtiu o vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima, e falou, grande abraço, até mais!